E aí pessoal, tudo bem? Primeiramente quero agradecer aos novos inscritos aí do canal Rádio PX Mania, a toda a galera que está curtindo, divulgando, colocando nossos vídeos aí nos grupos, quero agradecer de coração. Tamo junto aí pessoal, Rádio PX Mania é pra vocês mesmo. E você que está assistindo esse vídeo, que ainda não faz parte da família Rádio PX Mania, é só se inscrever, curtir os nossos vídeos e se possível clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. O vídeo de hoje é bem curtinho, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos conhecer mais um rádio, dessa vez o Presidente HR2510. Trago a vocês agora o Presidente HR2510, que é a nova aquisição da minha coleção. No entanto, eu não estou muito contente com esse equipamento. Apesar dele ser um equipamento muito bom, fez bastante sucesso, é um equipamento que tem bastante funções. Tem até uma função interessante que é o Auto Squelch, tem o visor de cristal líquido. Esse rádio consegue modular em CW, LSB, USB, AM e FM. É um rádio com inúmeras funções, no entanto, esse que eu peguei para a coleção, não dei muita sorte. O rádio está com um problema no processador e eu vou ter que aguardar conseguir uma sucata, enfim, o material, para que eu possa fazer o reparo desse rádio. Só fiz questão mesmo de fazer o registro para mostrar para vocês que esse rádio é bastante robusto, um equipamento muito bonito, fez bastante sucesso. E a galera que comprou e que tem até hoje, fala muito bem desse equipamento. E para quem não teve a oportunidade de adquirir o equipamento ou que só ouviu falar dele, eu resolvi mostrar nesse vídeo. Embora eu não possa fazer nenhum tipo de transmissão, nem mostrar ele em funcionamento. É isso aí pessoal, quem gostou, deixa o seu like, compartilhe e tudo que há de bom. E para quem não teve a oportunidade de adquirir o equipamento ou que só ouviu falar dele, eu resolvi falar dele.